Olá pessoal do Vitório Desante, uma indicação importante para vocês. Solicitei aí a colocação de lixeiras na área de lazer que homenageia o grande vereador Mazinho, Omar de Souza e Silva, para que tenhamos mais facilidades aí quando utilizarmos a praça e colocarmos na lixeira os resíduos, tá bom? Facilistando assim a conservação da praça. Tenho certeza que o prefeito municipal de Araraquara vai atender a minha indicação com a maior rapidez possível.